Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Música Dirigente, Eide Piedade e Henrique Santana, instrutor de linha de frente, Daphne Gifon, Keliapuk, Laís e Gisele Amelor, coreógrafo, Gil Neto, Mó, Marcelo Jesus, Baliza, Júlia Luizzi, Balizador, Alexandre Cauã Dirigentes, Bruno dos Anjos, Carilhan Ricardo, Jorge Neto, Damiana Silva e Celso Machado Repertório variado Agradecimentos a Deus, nossos familiares, ao prefeito Diógenes Valentino, ao vice-prefeito, à Secretaria de Cultura, Cid Serra e a todos os nossos componentes E com vocês, fãnhaustri e julgamento! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?